Música Voltamos a apresentar o nosso programa sobre a série especial da UNBTV que tem titulado Educação, Democracia e Cidadania. Hoje nós temos a honra de receber o professor Pedro Demo e a gente vai voltar a discutir um pouco mais sobre a questão da democracia e educação. Professor, discutir democracia hoje está muito envolvido com a ideia de participação e o papel de cada um na sociedade. Como o senhor analisa a prepoderância da educação na formação de cidadãos autônomos e portanto livres e capazes de expressar a sua opinião? Bom, a educação poderia colaborar muito na formação de uma cidadania que sabe pensar. Então essa é uma espécie de cidadania mais próxima da universidade, da escola. Então uma cidadania que sabe argumentar, que sabe fundamentar, que sabe colocar as coisas, sabe reivindicar também com civilidade, com respeito, mas também com grande garra, sabe se confrontar. E aí vem a questão da pobreza política, né? Memorando o Paulo Freire, como é que um pobre descobre que ele precisa se livrar do opressor? Se souber pensar, se for crítico, se souber questionar. Então a educação tem um papel absolutamente indispensável na formação da cidadania popular. Professor, aproveitando também essa sua colocação, eu queria lhe fazer um outro questionamento. Hoje em dia a gente discute muito gestão democrática da educação, né? A própria Constituição Federal já traz isso no artigo 206, trabalha um dos princípios, é a questão da gestão democrática. O Plano Nacional de Educação também bate muito nessa ideia. Eu queria saber um pouco do senhor, como o senhor vê a ideia de conselhos educacionais. Eles me parece que foram criados com o intuito de participação na questão da educação, né? A gente tem o conselho do Fundeb para gerir fundos, os conselhos escolares. Mas me parece que na prática essa ideia não saiu muito do papel. Eu queria saber como o senhor avalia. O senhor acha que a ideia de conselho é uma ideia boa, que se saísse do papel, podia melhorar muito a educação? Bem, a ideia do conselho eu acho que é uma ideia aproveitável e interessante. O problema é como qualificar os conselhos. Porque geralmente os conselhos têm uma origem pública, são manejados a partir do lado público e as pessoas que participam do conselho nem sempre possuem a qualificação suficiente para deliberar sobre questões, às vezes, sofisticadas, especializadas da educação. Mas eu gostaria de dizer que a educação ou é democrática ou não é educação. Então nós precisamos saber trabalhar isso, apesar da sua grande complexidade. O senhor acha quais são os mecanismos a gente poderia utilizar? O senhor tem conhecimento de projetos que tenham levado esses conselhos para frente? Olha, nós estamos um pouco nos antecipando a história. Nós estamos inventando conselhos em situações em que não temos ainda maturidade histórica. Se tivesse uma população que sabe pensar, já tivesse essa capacidade de deliberar em público, soubesse também questionar os governos e qualquer outra coisa de interesse deles, então os conselhos seriam mais tranquilos. Acontece que, sobretudo nos interiores, os conselhos são feitos por pessoas simples, que, na verdade, precisam do apoio de todos os lados e não conseguem se virar bem. Professor, então, o senhor trabalhando essa questão dos interiores do país, que a gente sabe que são grandes grotons de pobreza, estão muito afastados da ideia de metrópole de desenvolvimento. Como é que a gente pode trabalhar essas três ideias? Educação, pobreza e democracia hoje em dia? Eu considero que a educação bem feita é uma das propostas mais fundamentais para combater a pobreza política. A pobreza econômica nem tanto, porque a educação não faz um aporte de recursos. Mas a pobreza política, sim. A pobreza política é a falta de cidadania, é a massa de manobra, é ser manipulado pelos outros, é viver da história do outro, que é a grande história do país, na verdade. A maioria da população não tem história própria. Então, uma escola pública bem feita poderia fazer os alunos aprenderem a pensar, a se confrontar, a questionar e a propor outras histórias que sejam mais próximas das histórias deles. Então, para combater a pobreza política, que é esta situação em que o pobre espera a libertação do próprio opressor, é preciso inventar um pobre que se confronte com o opressor. Isso é um profundo processo de aprendizagem. A escola pública é essencial para isso. Hoje em dia, como é que o senhor acha, se a gente tivesse que escolher uma área prioritária da educação, que a gente pudesse investir, que a gente pudesse, de repente, tentar começar a solucionar, porque é uma aguição muito constante do Estado, a ausência de recursos. No direito, a gente tem uma discussão muito grande, que a gente intitula isso da discussão da reserva do possível e do mínimo existencial. Ou seja, essa questão do embate filosófico do Estado, argumentando que não tem condições financeiras e o Ministério Público sempre cobrando em nome da população por uma educação de qualidade. Se a gente tivesse que escolher uma área prioritária, o senhor acha que nós deveríamos investir aonde? Ou isso é um balela do Estado? O senhor acha que isso daí é uma ideia que o Estado coloca realmente para não investir maciçamente em educação? Pode haver isso também, aí uma certa manobra, mas eu acho que a questão básica, se eu tivesse que escolher uma prioridade, seria a formação e valorização dos professores. Se nós não resolvermos a questão do professor, nós vamos continuar com esses índices baixos. Porque, na verdade, a qualidade da escola é principalmente a qualidade dos docentes. Então, nós temos formações muito precárias, licenciaturas indizíveis e salários também ainda longe do que o professor merece. Então, essa valorização do professor deveria ser, eu acho, a questão prioritária em educação. Obrigada, professor. Esse foi o nosso segundo bloco sobre educação e democracia. Nós voltamos daqui a pouco à última parte do nosso programa, que vai trabalhar o conceito de educação e cidadania. Acompanhe conosco. Obrigada. Obrigada. Eze Eze